Eu tinha mais ou menos 15 anos quando foram lançados os primeiros episódios do Imagens de Marca e ainda hoje me recordo que fiquei imediatamente apaixonada pelo conteúdo relevante, diferenciador, altamente diferenciador e até com uma certa dose de irreverência com que fomos presenteados desde o primeiro episódio. Sejam bem-vindos ao primeiro Inspiring Moment da Empower Brands Community em 2021. É o amor que nos dá alento, esperança e força para aguentar os desafios que estamos a encontrar neste momento difícil, neste caminho que temos pela frente. É de facto este o sentimento que nos move e que nos vai guiar ao longo deste evento, que é também um momento de celebração. Devemos pensar no amor enquanto estratégia de negócio. Nós somos a materialização disso mesmo, estar todos os dias neste negócio que é permanentemente um desafio com amor. E vivam este momento de aniversário do Imagens de Marca como costumam estar sempre connosco, em grande-se. E porque vale a pena ouvir quem defende esta temática, tenho o prazer de vos apresentar, Tim Vieira. Sempre tive a sorte de receber muito amor da minha família e também nunca faltou tempo, ok? E isso aí foi, se calhar, o que comecei eu muito, muito mais rico que os outros na vida. Eu acho e acredito mesmo que a liderança começa em casa e depois vai para o resto, vai para o nosso trabalho, para as nossas empresas, para os nossos trabalhadores, para os nossos clientes, para tudo. Mas começa mesmo em casa. De facto, esta pandemia vem mudar o mindset das pessoas e dar valor àquilo que realmente é mais importante. a nossa saúde, a nossa segurança, o bem-estar de quem está próximo. E eu acho que também fez as marcas acompanhar este movimento. Provavelmente o nosso ponto mais forte é o nosso capital humano. Eu falo das nossas equipas que estão no terreno todos os dias e da forma como elas se relacionam com os nossos clientes. falo das nossas equipas comerciais e como elas têm uma dedicação extrema, às vezes só através do telefone. Falo de todas as equipas que trabalham na Love Tiles e que vestem esta marca e dão tudo o que têm dentro do seu coração. E se há arte que nos faz sentir o poder da conexão e do amor, essa arte é a música. Não há dúvida que você é uma mulher muito especial. E além da sua longa experiência e carreira, eu tenho certeza que você está tentando abrir as portas para um novo mindset sobre como podemos mudar o mundo por mudar a forma como a economia faz. Eu acho que você também acha que a economia começa com as pessoas. Quando eu penso sobre amor em 2020 e 2021, eu acho que a confiança é a sua grande forma. Eu quero dizer, muitos de nós que vivem trabalhando em um trabalho, tivemos que trabalhar em casa. Tivemos que trabalhar em casa, tivemos que trabalhar em espaços que talvez não tenha sido acostumbrado. Tivemos que trabalhar em casa. Tivemos que assistimos o cachorro, o internet se descer, o que seja, o que seja, e a nossa humanidade está no display para o mundo ver. E obrigada por nos inspirarem, obrigada por fazerem todos os dias, pessoas como eu acreditar, a cada programa acreditar que é possível, que mesmo nos momentos mais difíceis é possível. E aquilo que eu também gostava de partilhar convosco, pensando também neste 2020 e pensando nos depoimentos desses nossos fãs, é que realmente é muito bonito ver aquilo que eles dizem, ouvir aquelas palavras, toca-nos sem dúvida. Mas ao fim de 17 anos eu acho que isso não se consegue sem também existir aqui uma grande união entre toda a equipa. Só com resiliência e flexibilidade se consegue vencer. Obrigada a todos vocês por nunca deixarem de acreditar que é possível fazer mais e melhor. Parabéns à minha equipa que é extraordinária. E agora somos todos nós, a minha equipa, que vos convidamos para apagarmos as velas juntos. Vamos a isto? Parabéns a vocês, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o Imagens de Marca, uma salva de palmas. Parabéns a todos. Parabéns a todos.